Música Tenho 5 dicas para ti que considero importantes na utilização diária de lentes de contato. Lavar muito bem as mãos antes de pôr ou retirar as lentes de contato. O melhor momento para limpar as lentes de contato é imediatamente após as retirar. Não abusar. As lentes de contato são para usar apenas durante 12 horas, não mais. Andar sempre com a caixa das lentes de contato. Nunca sabemos quando temos de as retirar e convém ter sempre a caixinha onde as colocar. É importante fazer períodos de descanso. Convém não utilizar as lentes de contato todos os dias. E tenho uma grande novidade a partir de agora. Não precisas de vir nem ao Chiado nem ir ao Cacém para compras os teus óculos. Vai a fábrica de óculosonline.pt e faz a tua encomenda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto